Eu quero estar linda, linda para quando o Rafael chegar. Eu vi um grito quando entrei em casa. O que aconteceu? Eu acabei de explicar para o Felipe. Ela viu uma sombra e ela assustou o Rafael. Ela precisa da sua companhia. Vamos, vamos, vamos deixar ele. Os dois em paz, vamos? O Rafael saberá acalmar a Cristina. Que grito terrível. Parecia que tinha visto coisas dentro do mundo. Eu estou de arrepiar, Zumbia. Eu fiquei tudo arrepiado. Eu não esperava. Parem de me espilhotar. Já retiraram a mesa? Não. Ultimamente ninguém diz o que eu tenho que fazer. Eu fico perdida. Está dizendo que eu não sei administrar esta casa, Zumira. Não, não. Claro que não, dona Débora. A senhora administra muito bem a casa. Eu lhe digo. Se eu acreditasse em elogios interesseiros, eu estaria perdida. Vão cuidar do serviço. Vão. O que aconteceu, Cristina? Hã? Foi só uma impressão. Eu estava... Eu estava cochilando e... Acordei. Veio uma sombra e me assustei. Bom. Ainda bem que passou. Eu vou me trocar. Não. Não, Rafael. Não. Me abraça. Eu preciso de você. Durma comigo. Cristina. Cristina, por favor. Ainda está se recuperando. Melhor que fixou, Cristina. Não. 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 Pai, como está a Cristina? Está perturbada. Parece que teve um pesadelo. É, eu ouvi ela dizer para a tia Débora que viu um homem no quarto. Mas quem ela poderia ter visto, Felipe? Deve estar confundindo o sonho com a realidade. Sim? Rafael, podemos falar a sós? Pode ser na sala. Ele voltou, ele voltou. Quem, Alexandra? Ela só fala do ladrão que morreu quando ia se confessar. Ele saiu desse mundo com raiva, com ódio. Ele pode fazer muito mal. Eu ouço a voz dele, eu ouço. Ele pede por socorro, por socorro. Doutora, ela precisa continuar o tratamento. Eu vou falar com o doutor Julián amanhã. Ele conseguiu acalmá-lo muitas vezes. Alexandra, esse homem morreu. Ele não pode mais fazer mal a ninguém. Eduardo, Eduardo, me abraça. Me abraça forte, por favor. Ai, assim, Eduardo, assim, eu me sinto protegida. Claro, querida, claro, claro, claro. Querida, você me chamou de querida. Há quanto tempo você não me chama assim? Alexandra, eu só quero o seu bem. Pode ter certeza disso. Se acalma, se acalma. Ai, Eduardo, fica assim, fica abraçado comigo. Ai... Eu só quero o seu bem.